Presa Deolane Bezerra A Deolane Bezerra, que é uma grande influenciadora digital Ligação com tráfico de drogas, jogos ilícitos, lavagem de dinheiro Deolane deixou a prisão após a decisão do Tribunal de Justiça pela Operação Integration Na notícia da prisão da Deolane Bezerra, teve uma coisa que chamou tanta atenção Quanto o fato em si, o show que os seguidores deram na frente dos presídios e nas redes Eles estão ali pela Deolane ou para conseguir mais engajamento nas próprias redes? A advogada influenciadora Deolane Bezerra foi presa por suspeita de lavagem de dinheiro E envolvimento com jogos ilegais em 4 de setembro de 2024 No dia da prisão, dezenas de seguidores se deslocaram para a colônia penal feminina do Recife Depois, quando a Deolane foi transferida para uma prisão na cidade de Buíque Eles foram atrás Na verdade, a justiça chegou a dizer que as pessoas foram pagas para protestar a favor da Deolane A gente já comentava, nossa, tomara que essas pessoas estejam recebendo Delas ficarem o dia inteiro lá desocupadas na frente do presídio Mas no fim, isso não muda a essência dessa história Talvez não monetize com as irmãs, pagando, mas pode um troco do TikTok, que monetize os vídeos O que essas fãs aqui da influenciadora digital, Deolane Bezerra, trouxeram para elas aqui Um presente super caro, galera Aproximadamente aí 3.980 reais aí Fala um pouquinho Parcelado em 10 vezes, sem juros, sem entrada Eu ainda falei que não tinha condições mais Mas o importante é agradar a nossa doutora, que ela merece, né? Os seguidores da Deolane tentam fazer o mesmo que ela Para um influenciador digital, até um crime pode ser lucrativo Se você souber como contar a história da sua vida A Deolane é uma super influenciadora com quase 22 milhões de seguidores Ela conecta vários fatores que explicam a idolatria por ela A imagem da advogada poderosa, que acabou de perder um grande amor, alavancou a vida de influenciadora Em 2022, um ano depois da morte do MC Kevin, ela participou da fazenda e conseguiu mais alcance nacional A Deolane nasceu em Pernambuco e veio para São Paulo aos 9 anos com a mãe Que também foi presa nessa ação policial em 4 de setembro A imagem de batalhadora é construída em cima da ideia da família nordestina Que venceu na vida indo para São Paulo Ela disse para a polícia que fatura 1 milhão e meio de reais por mês É dona de 12 mansões e tem pelo menos 3 carros de luxo E ostentar na internet é um grande ímã de seguidores Logo, de dinheiro A Deolane sabe entreter o público Já criou até um namoro falso com o Fiuk para aumentar engajamento Nessa história, ela é a filha da empregada que namora e desdenha do filho do patrão Eu acho que é só quando tem bebida que ela pega na minha cara Eu pego a qualquer momento Além da imagem de mulher poderosa, autêntica, carismática, milionária Que passou por uma tragédia A Deolane ainda agrega o discurso religioso É para fazer os seguidores acreditarem que toda essa prosperidade é uma bênção Uma questão de fé Quem sabe um dia eles também possam ser abençoados Principalmente se eles também conseguirem seguidores Já está na conta, não demorou muito Cai rápido e fácil No fim, com a prisão A Deolane reforça uma ideia de injustiça O que colabora para que mais gente fique do lado dela Mesmo que seja condenada Os fãs provavelmente vão ignorar as evidências Para manter uma visão positiva da ídola É o que a psicologia chama de dissonância cognitiva Eu só vou tomar um banho se eu for com o presente de novo Esperar a Deolane Deolane está presa, inocente E aí, não importa o crime Quem nunca errou na vida? Se tanto site de aposta opera no Brasil E tanta gente faz publicidade deles Por que estão punindo só a família da Deolane? Solta a Deolane Porque é a pátria da história E aí, é nesse caos Que a Deolane e os seguidores Conseguem mais matéria-prima Para novos conteúdos E mais seguidores nas redes sociais Que a Deolane e os seguidores nas redes sociais